Olha, hoje o protagonismo é nosso, da mulherada, né? Não, platéria, linda! Vocês já estão vendo quem está aqui no palco com a gente, né? Olha o batidão, lindezinho, lindezinho, né? Olha você de casa privilegiado, que a Manu vai tocar pra gente hoje, mas segura aí. Beijo, beijo, até já. É muito privilegiado, tem muita coisa pra acontecer aqui, olha. E o Melhor da Noite acompanhou a rotina de diferentes mulheres, com o intuito de mostrar um pouco das dores, mas também das delícias de ser uma mulher, porque eu vou dizer um negócio, é bom demais ser mulher, viu? É bom demais. E eu tenho certeza que você aí de casa vai se identificar. Mina, mostra pra gente isso, por favor. Todo dia ela faz tudo, sempre igual, especial Dia Internacional da Mulher, no ar. Sky, you know how I feel And I'm feeling good Oi, eu sou Roberta Scherer, eu sou repórter do Jornal da Band, e este aqui é o Noah, meu filho. São quatro e meia, tô entrando aqui na empresa. Meu nome é Larissa Gonçalves, eu tenho 33 anos. Bom dia, meu nome é Sandra Oliveira, eu sou empresária, e agora são seis e meia da manhã, eu já estou acordando. Oi, meu nome é Fernanda, eu tenho 30 anos, eu sou mãe de dois meninos, eu sou divorciada. Acordamos às seis horas da manhã, né, Filipe? Agora são cinco e meia da manhã, vou começar a me arrumar e logo depois arrumar o café da manhã, lancheira, já mostro pra vocês. Eu já tô com 37 semanas de gestação, ele tá pra nascer a qualquer momento. A gente levantou às seis horas da manhã. Meu nome é Dani Hood, eu sou criadora de conteúdo digital. Eu acordo por volta de oito da manhã e já corro pro WhatsApp. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã. Então pela manhã eu levanto, tomo um banhinho. O meu marido, ele faz o café da manhã, tá? Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar e essas coisas que diz toda mulher. Meu café já tá pronto, lancheira do Felipinha também já está pronta. E esse é o meu café da manhã. Uma tapioca e um café com leite. E se tornar cada vez mais interessante viver só pra ser mulher. Bom dia, marido. Banana pancakes. Olha, o Cássio já fazia meu café da manhã antes da gravidez. Como demora mais pra me arrumar, ele já vinha pra cozinha. Agora na gravidez tem feito todos os dias, dos nove meses. Como que é ser mulher pra mim dentro de casa? Deixa a mãe arrumar, licença. Licença. Equilibrar vários pratos. É desempenhar vários papéis. Eu sou mãe de solo, moro sozinha com meu filho e conto com a ajuda da minha irmã. É muito mais do que manter tudo em ordem. A gente tem que absolutamente lembrar de tudo, ok? Eu tenho o auxílio do meu marido, eu tenho o auxílio do meu filho. Cuidar da casa é uma obrigação de todos. Ser mulher em casa, geralmente tem sido ser com barriga. Enquanto você tá gestando, especialmente nessas últimas semanas, o mundo gira um pouco em torno disso. Eu não me permito ficar mal. Porque se eu ficar mal, nada funciona. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Vê se o povo entrando aí no meu marido, ó. Cheguei, estou aqui subindo para o escritório. E agora preparando aqui um café, assim, então, meu cliente não chega. Cheguei na Band. E agora eu tô indo lá buscar a minha pauta do dia, pra gente começar a gravar. Partiu gravação e atividades externas. Tanto atendo os clientes mentorados presencialmente, ou mesmo nas empresas, com treinamentos e palestras, e também no virtual. E aí, preparado para a sua apresentação? Muita coisa, o dia tá bem cheio hoje, mas eu tenho certeza que a reportagem vai ficar bacana. É claro que existem desafios, como em qualquer profissão. Acho que ainda existe certo preconceito. A gente tem ainda muitas questões com relação à identidade de gênero no mercado de trabalho. Porque o que me deixa mais triste é uma pessoa dizer, ah, não, não deixa a Rejani ir, não, porque é muito pesado pra ela. E pra mim é mais difícil, porque eu sou vendedora, sou a dona, eu tenho de fazer compra, então eu tenho de sempre ver o que esse cliente gosta. Mulheres precisam se esforçar muito mais do que homens. Mas a minha por ser uma profissão masculina, talvez eu enfrente mais desafio. Então cada dia é como se fosse um dia diferente, é uma luta, é uma vitória. A forma como eu me expresso, como mulher, precisa ocupar espaço. Eu não vejo dificuldades a não ser por ser uma mulher preta, né? Eu preciso dizer que é uma das profissões mais abertas ao mercado feminino. Tem grandes jornalistas mulheres que me representam e que me fazem sentir inspirada todos os dias. Nem tudo são flores. Exato. Agora tô no meu horário do almoço, abençoado. Tá aqui, ó, inclusão, almoçando. Então vamos almoçar. E agora são 13h57, já estou aqui preparada pra voltar ao trabalho. Tenho mais uma reunião, mais uma mentoria agora às 14h. E eu sou responsável por toda a parte administrativa. Agora de volta na redação chega aquele momento de passar o texto com a minha editora, Marina. E a partir daí a gente constrói o que vai pro ar de verdade no Jornal da Band. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira, absurda. Agora são 18h e aqui terminou meu expediente. Agora são 6h da tarde. Eu peguei as crianças na escola. Eu vou fazer janta, brinco um pouquinho com eles e depois coloco eles pra dormir. E olha quem eu busquei agora na escola! Graças a Deus concluí meu dia de trabalho com uma muita maestria. São 6h30, agora é hora da pausa do meu momentinho com o meu filho. Aquele nosso papo, enfim, acho que ele ir pra faculdade. Muito amor. Estou preparando aqui pro jantar uma torta. Jogando. Bom. Olha isso. Demais, hein? Geralmente eu janto lá na sala com meus filhos. Muito bem, agora eu vou acabar com as patatinhas. Tá sendo uma curtição esse final do dia. Sentar aqui, olhar em volta e perceber que daqui a pouquinho ele vai estar enchendo esse quarto de amor e de alegria. E por enquanto? 12h40 eu estarei de pé, linda e plena pra me arrumar pra ir pro trabalho. Adoro esse momento de estar no meu safado e assistir um pouco de TV. É igualdade, é liberdade. São os direitos iguais que vão levar a gente pra outro patamar. E que as vozes externas e internas não nos impeçam de dar voz aos nossos sonhos. Lembrar de todas aquelas que foram vítimas de feminicídio, que infelizmente é muito forte ainda. Não esqueça, nós somos grandes, nós somos fortes. Feliz Dia Internacional da Mulher. Quantos cotidianos maravilhosos. Todos eles, inclusive o seu, aí da sua casa. Você acordou às seis, ou você acordou às meia da manhã também, ou talvez às oito. Todos esses cotidianos devem e sempre serão celebrados. Com as vitórias de todo dia, porque são grandes vitórias. Pegar o seu filho no colégio é uma vitória. Vender uma roupa é uma vitória. Ensinar alguém é uma vitória. Tudo que vocês fazem é sempre uma vitória. É isso mesmo, Zé. Inspirei! Zé.